Muito bom dia, tô aqui na PH Móveis em Alexanha, dentro de um projeto e outro também, falar em projeto, tô lançando essa semana uma música que eu fiz com uma pessoa no especial, chamada Sil, que fala de uma forma bonita que a gente tem de falar na mulher. E eu fiz essa música pra ela que vocês, todas as mulheres, também podem se sentir representadas com essa música. Música 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 E a Sil já escutou essa música? Muito sortuda, mas vamos pegar essa música pra nós também, né? É isso, pra todo mundo. Obrigada.